Acho que enquanto coloco ali, já posso ir começando. Eu queria dizer uma boa tarde a todos os presentes, aos colegas de mestrado que há algum tempo eu não encontrava, aos membros da mesa, ao professor Ariosvaldo, professora Viviane, aos meus colegas Lara, Sérgio, e a todo o corpo da GV na pessoa do professor Mário, que eu sei que está por aí. Bom, a escolha do meu tema para enfrentamento no trabalho de conclusão do mestrado profissional nasceu, na verdade, no trabalho de conclusão da faculdade, em que eu explorei um pouco das cláusulas de declarações e garantias em contratos de compra e venda de participação societária. Na época, eu me debrucei em investigar a razão do tamanho do trabalho que é dispensado a essas cláusulas em operações de M&A, e o que elas trazem a mais com relação à disciplina jurídica já trazida pelo ordenamento brasileiro e constante do Código Civil. Então, eu explorei um pouco o que oferece a regulação de um contrato ao tratar de diversas declarações e garantias sobre as diversas características da sociedade target, da sociedade que alia o objeto da compra e venda, e de ativo subjacente, versus o que o Código Civil tinha para oferecer, o cardápio que já posto pela lei, e de que forma as partes formavam uma disciplina distinta em se tratando de quebras de garantia em situações em que poderiam ser verificados erro, dolo, evicção e outros institutos típicos do direito brasileiro. Com base nisso, no âmbito do mestrado, eu resolvi explorar especificamente a possibilidade de efetivamente as partes regrarem num contrato um modo de como seria tratado uma eventual disputa entre as partes em caso de verificação de uma quebra de garantia especificamente pela verificação de dolo. E aí eu passo para a investigação a que eu me propus na tese de conclusão do mestrado. Então, a investigação foi, nos negócios jurídicos empresariais, que são celebrados à luz do ordenamento jurídico brasileiro, as partes podem evocar a autonomia privada e trazer para o contrato, por meio de mecanismos contratuais que são importados da Comunló, como as cláusulas de declarações e garantias e o mecanismo de indenização, que eu tinha estudado lá atrás, quando da conclusão da graduação, se é possível, por meio desses mecanismos, estabelecer limites à responsabilidade extra-contratual que é traçada no Código Civil Brasileiro. E como mecanismo para desenvolver essa pesquisa, na falta de uma jurisprudência brasileira, de jurisprudência brasileira rica nesse sentido, até porque muitos desses contratos, via de regra, acabam por prever a arbitragem, que é acompanhada geralmente de sigilo, e até pelo fato de que muitos dos institutos com os quais eu iria lidar na investigação nasciam e eram típicos da Comunló, eu optei por partir da análise de um caso que foi analisado em Delaware, na Court of Chancellery de Delaware, que é o caso Every Partners, na aquisição de uma sociedade que chamava FW Publications, e eu fiz a análise desse caso, primeiro passando por como a Corte de Delaware olhou para o caso e as conclusões que se chegou com base nos institutos da Comunló, e trouxe ele para o direito brasileiro, como ele poderia ser apreciado de acordo com os institutos do Código Civil, principalmente o regramento do dolo e a questão da presença do princípio da boa-fé objetiva no direito brasileiro. Então, falando um pouco rapidamente do caso em si, Every Partners foi o comprador de uma sociedade do ramo de publicação de livros e revistas, que era a FW Publications, e na época das negociações, se estabeleceu, como é comum nesse tipo de operação, se estabeleceu um preço baseado, calculado com base no múltiplo de EBITDA. E a reclamação trazida pela Every Partners, a Corte de Delaware, foi com relação à falsidade das declarações prestadas pelo vendedor com relação às demonstrações financeiras e os elementos delas constantes, que foram justamente elementos utilizados para o cálculo do preço baseado em EBITDA. Na época, houve, esse caso, se eu não me engano, ele é de 2006, e na época, houve, o vendedor alegava que no contrato tinha toda uma disciplina para travar todas as consequências decorrentes daquele negócio ao próprio contrato. Existia uma previsão de que qualquer indenização decorrente das quebras de declarações e garantias dadas naquele contrato ficava restrita a 4% do preço, e existiam cláusulas que estabeleciam que, de sole remedy, estabelecendo que aquele mecanismo de indenização era o único remédio das partes com relação à transação prevista naquele contrato, e que todos os elementos que importavam para as partes, todos os elementos relevantes, foram traduzidos e formalizados na letra do contrato. Então, que as partes tinham deixado de fora o que não era relevante, de modo a travar e blindar toda a disciplina da operação no instrumento, nos quatro cantos do contrato, digamos assim, no instrumento contratual. Eu acabei destacando, eu esqueci de pular a... Ih, mas ficou ruim também. Eu acabei, eu acabei destacando no meu trabalho algumas cláusulas específicas para análise com base nos ordenamentos jurídicos, seja de comum ló, em que a ampla liberdade de contratar é uma máxima, seja no nosso direito brasileiro de tradução civilista. E esses instrumentos, esses mecanismos foram as próprias declarações e garantias em si, sempre amarradas com os mecanismos de indenização que são a ela atrelados, as cláusulas de entendimento a cláusula de entendimento integral, que também é conhecida como entire agreement, em que as partes estabelecem que a totalidade dos entendimentos a respeito da operação estão contidas no contrato e se sobressaem com relação a quaisquer outros documentos, negociações e entendimentos anteriores, de modo que o contrato representa uma regulação completa da operação em questão. a cláusula de disclaimer of reliance, que é justamente uma cláusula que foi bastante mencionada na argumentação do caso do Abre Partners que eu mencionei, no sentido de que todas as declarações que foram extra-contratuais e que por qualquer razão não foram trazidas para o contrato não importavam mais para fins de responsabilização das partes e que as partes se limitaram a se pautar na tomada de decisão e na negociação da operação no que tinha sido trazido e formalizado na letra do contrato. E a cláusula de remédio exclusivo So Remedy que buscam o afastamento da lei pelo contrato ao determinar que o contrato já prevê todo o todo o regramento todo o cardápio do que aconteceria em caso de quebra. A análise dessas cláusulas foi feita se tratando de direito brasileiro com bastante foco no princípio da boa-fé objetiva nas facetas de pauta como boa-fé objetiva como pauta da interpretação e da integração dos contratos e da atividade negocial então levando-se em conta a impossibilidade de se afastar esse princípio quando da interpretação de um contrato e também como da boa-fé num viés de um critério de padrão de comportamento a ser observado entre as partes e disso decorre a questão dos deveres acessórios deveres de lealdade deveres de coerção e deveres que ainda que se trate de partes sofisticadas que são deveres que estão presentes e que traçam e regem toda a confiança das partes num momento de negociação e o que é saindo assim um pouco da questão técnica de como o trabalho foi abordado e de como e das conclusões aqui que eu cheguei e dando um passo para trás o que para mim é muito é muito curioso e acho que se relaciona bastante com essa questão da teoria e da da prática profissional e que eu vejo se movimentar no tempo é que a época em que eu me encontrava isso assim em termos de carreira pessoal quando eu escrevi a minha tese é diferente da fase em que eu me encontro hoje é diferente da fase em que eu estive antes quando eu escrevi o trabalho pensando na pensando lá atrás eu digo na conclusão da faculdade pensando na na prática muito de direito corporal corporativo relacionado ao M&A e isso faz com que de alguma forma a conclusão do trabalho se movimente no tempo então quando eu escrevi eu sempre desde que comecei a estagiar na faculdade eu sempre estagiei com direito societário e sempre trabalhei com operações desse tipo lógico que cada vez avançando de acordo com a minha senioridade quando no final do mestrado eu tive um momento em que eu eu questionei um pouco esse caminho e eu achei que seria uma boa ideia eu parar e estudar para concurso público e eu estudei durante cerca de dois anos para magistratura que foi o momento que eu escrevi essa tese e que eu eu fiquei muito focada no no ideal em termos de sistema então a minha conclusão na época era muito voltada para o fato de que as partes não poderiam deixar a boa fé de lado e consolidar no contrato como uma verdadeira licença para mentir elas não poderiam travar o contrato de forma tal que uma das partes pudesse sabidamente dar uma declaração falsa ludibriar a outra parte levar a conclusão do contrato e depois se eximir falando a minha limitação aqui nesse contrato é uma indenização que fica só em dois por cento e não perdas e danos totais como que é o código civil ou até ao desfazimento do negócio em caso de dolo principal então o princípio da boa fé para mim naquele momento não que hoje não seja assim mas para mim naquele momento foi algo que prevaleceria no sopoizamento dos diversos elementos envolvidos na questão e aí eu acabei voltando para a iniciativa privada voltando para a advocacia mas não mais como advogado de escritório mas como advogado interno e muito envolvido do lado do ponto de vista do negócio e de quem está negociando então eu tenho uma interface hoje muito maior com o pessoal de negócios que enfim toca todo esse tipo de operação e relendo o meu trabalho e vendo muito desses pontos eu falei eu me questionei algumas vezes se eu tivesse escrito essa tese hoje se a minha conclusão seria diferente ou não porque novos elementos e até acho que isso decorrente também de experiência e tudo que o tempo traz vários elementos me ocorreram do ponto de vista de quem está na posição em que eu estou hoje com relação a segurança jurídica e outros aspectos a grande conclusão para fechar a grande conclusão que eu chego e que eu acho que é o essencial é o cuidado que se tem o cuidado que se deve ter na redação desse tipo de cláusula nesse tipo de contrato é muito comum que esse tipo de cláusula especificamente as cláusulas que eu mencionei elas não sejam nem objeto de negociação ou de um trabalho maior ou de uma análise maior ao longo de todo o período todo o fluxo de negociações que às vezes é longo é árduo e é cansativo as partes tendem a focar muito mais na precificação da operação ou das declarações que elas estão dando sem estressar até onde qual o motivo dessas declarações serem tão relevantes e acabam não se debruçando nessas cláusulas que acabam vindo de padrões minuta padrão tem lá um contrato super bom que eu usava no escritório americano que eu tive contato na época do LLM pega aqui então essas cláusulas acabam sendo copiadas e coladas e não sendo trabalhadas na medida em que elas poderiam e deveriam ser para que se ainda que eu não tenha a resposta definitiva no direito brasileiro esse regramento contratual não seria suficiente por si só eu poderia trazer o código civil ainda nesse caso eu poderia trabalhar na melhor redação possível e adequada de acordo com o ordenamento que nós temos para amarrar a vontade das partes com relação às consequências do descumprimento contratual então é isso obrigado Obrigada.